Vamos começar por aqui, meus amores, ó. Essa aqui, meus amores, é uma pequena lá. Tem essa roupa aí pra me lavar de serviço. Tem aí esses lençol de cama aqui, ó. Todos esses lençol de cama, gente. Roupa de cama. Tem lá esse monte de roupa aí pra me lavar, ó. Aqui é os lençol. E lá é os... Aí roupa de serviço, né, gente? Tô colocando água aqui no tanquinho, ó. Eu agora vou pôr aqui na máquina, meus amores. Eu vou... Deixar batendo aí, enquanto eu faço as outras coisas, né, meus amores? Tchau, tchau. 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 Aqui o tanquinho já tá batendo. A máquina aqui também, ó. Terminou de encher. Vamos lá. 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 Olha aí, gente. Esse aqui é o meu gatinho. Esse aqui é o meu gatinho. Esse dá a gata palica. E aí, meus amores, tem esse tanto de gato aqui agora. Era cinco, eu me levou um. E aí fica esse tanto de gato aí. Hoje é assim pra dar conta de ração pra um tanto de gato deles. Quando coloca, não sobra nada. Tem outro ali, ó. Olha o outro aí, é cinco. Cinco gatinhos, uma vez. Olha, cinco, era seis, eu me levou um. Aí não tem que dar conta de ração pra esses gatos, não. Esse daqui é meu. Olha aí, meus amores. Ele fica puxando a base de ração, ó, pros outros gatos não comerem. Tanto que ele é esperto. Olha aí, gente. Olha aí, vê se pode a galinha comer ração dos gatos. Eu vou levar ela lá pro chiqueiro dela. Vou levar ela lá pro chiqueiro dela pra ela ficar quieta lá. Porque não pode por ração dos gatos dela. Ela come toda a ração. Ainda fica batendo nos coitados ainda. Vou deixar ela lá pra ela prender. Pra não ficar comendo a ração dos gatos. Só essa aqui, essa galinha aqui da minha filha. Vou deixar ela aí, ó. Vou deixar ela aí dentro do chiqueiro. Pronto. Quero ver agora ela comer a ração dos bichinhos. Tão pra os buracos ali, né? Ixi, uma arionha aqui. Tão que jogar água nas minhas plantinhas. Tem que molhar elas aqui, gente. Pra elas não morrerem por causa do sol, né? Olha a outra aqui. Olha, tudo bonitinho. Vamos lá, meus amores. Vou estender essa roupa aqui. Deixei batendo antes de noite, né? Vou pôr ela no varal. Esses lençóis de cama aqui. Aí eu vou colocar as outras roupas pra terminar de bater. E aí Tchau. Tchau. Vou deixar essa roupa aqui, gente, batendo, pra eu estender ela depois do almoço. E agora eu vou estender as outras ali. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MASSINHA DO BOLO JÁ ESTÁ PRONTA, AGORA VOU UNTAR A TUDO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL